Brasil, seu cabrão, como ousas fazer isto? Primeiramente, bom dia, cabeça de bacalhau, o que foi que eu fiz agora? Não te faça de sonso, tu estás a influenciar minhas crianças portuguesas a falarem o teu português brasileiro. É o quê? Tu tá ficando doido, rapaz? É verdade, as crianças portuguesas estão a falar várias coisas brasileiras e isto é tudo culpa de um suco. Ó, eu acho que tá ficando com um parafuso a menos, viu? Nenhum brasileiro teria capacidade de influenciar tanta criança portuguesa assim. A não ser que seja alguém com um poder ilimitado de influência, coisa que eu duvido existir no Brasil. Então, ó, se liga, hein? Acho que tu tá ficando, é maluco. E o maluco? Pois bem, conheces por acaso algum tal de... Lucas Neto? Não. Tem certeza? Absoluta. Lucas Neto? Não, nunca... nunca nem vi. Brasiiiil... Eu sou uma foda. Eita, pera! Eu sabia, eu sabia! Brasileiro, obrigado, não! Eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou desfolar!